E aí meus caras, tudo bem? Vamos para mais uma boia hoje. E hoje eu vou falar sobre dinâmica interna. Qual é a sua dinâmica interna? Ou melhor, qual é a primeira dinâmica interna que você assume diante da sua vida? Por que meus caras? Toda vez que acontece algum evento na nossa vida, esse evento acaba disparando uma certa necessidade de postura da nossa parte. E normalmente a primeira postura que a gente assume é aquela que a gente está acostumado a assumir. Tem pessoas que são super positivas, tem pessoas que ficam esperando sempre um milagre. Não, não, alguém vai me salvar. Tem gente que fica achando que é a vítima de tudo, por isso merece respeito a qualquer custo. Tem gente que acha que não, né? Qualquer dificuldade que tiver, eu vou encarar, vou encarar, vou encarar, não importa, tem que correr atrás do que você quer. Tem gente que tem medo de machucar os outros, enfim. Tem vários tipos de posturas. E o que acontece é que se a gente não prestar atenção, a gente sempre cai na mesma postura. E se a gente sempre cai na mesma postura e a gente nunca prestou atenção nessa postura, a gente nunca desenvolveu nossa personalidade de fato. Porque desenvolver a personalidade é quando a gente escolhe ou quando a gente percebe que a gente tem a opção de escolher o modo como a gente vai se portar diante da realidade. E se você sempre assume a mesma postura diante da vida, do mesmo jeito, e você sempre está lá agindo igual, né? Não raro você é aquela pessoa que olha e fala, não, esse é meu jeito. Eu sou assim e não vou mudar, né? Não raro é essa pessoa. E se você não está assumindo é porque você não tem clareza do processo interno que você está vivendo. Então é necessário que você perceba isso, tá? Olha, quando acontecer uma dificuldade, olha para a última dificuldade que aconteceu na sua vida, seja ela pequena, seja aí um trânsito que você pegou, um atraso no trabalho, ou seja grande, separação, falecimento de alguém, desemprego, sei lá. Não interessa se é naufrase pequena ou grande. Qual foi a postura que você assumiu, tá? E um mais, vou dar uma dica aqui preciosa. Quando você for olhar para a sua postura, olhe para os seus pais. Por que é que psicólogo fica perguntando tanto de pai e de mãe, principalmente psicanalista, né? Psicanalista às vezes fica meio travado nisso. Mas todo psicólogo vai investigar a infância. Porque é lá, possivelmente, que você aprendeu a dinâmica que você está tendo hoje. Então esse cara que bate no peito e fala, sou eu, esse sou eu, entendeu? Eu sou assim mesmo. Não raro esse cara é o que é menos ele mesmo, né? Não é novidade de você olhar para um sujeito desse e ver que é o sujeito que menos tem personalidade. É o sujeito que é o mais, é o que tem menos consciência da sua vida. É o que faz as coisas por impulso. E é o que mais absorveu a identidade dos pais, né? E se auto-justifica dizendo que é ele. Porque se ele parar para olhar para ele, Ih, o rapaz vai ter que ter anos de terapia. Então presta atenção nisso. Qual é a dinâmica que você assume? Você consegue ver se você, consegue ver dentro de você uma outra dinâmica possível que você poderia assumir, mas que você ainda não assumiu, né? E veja se essa dinâmica que você assume não é igual ao seu pai e sua mãe, né? Ou do seu pai e da sua mãe, ou um pouquinho do pai e um pouquinho da mãe. Ou às vezes o círculo de amigos, enfim. De influência, de pessoas, tá? Porque a personalidade de fato, a personalidade de uma pessoa, não é absorver cegamente a primeira personalidade que aconteceu na vida dele, ou alguém, imitar alguém integralmente. Personalidade é algo que tem que ser construído e desenvolvido, mas aqui não vai dar para falar sobre isso, outro dia eu falo, tá? Pensa nisso. Até a próxima boia. Tchau, tchau.